Pessoal, hoje nós vamos falar de Dora, uma HQ de terror, escrita pela artista brasileira Bianca Pinheiro. Logo depois da vinheta, vem comigo! Então gente, eu falei aqui errado, eu falei que ela é escrita pela Bianca Pinheiro, e não é só escrita, ela é escrita e também ilustrada pela Bianca Pinheiro, e é uma história de terror muito peculiar. Há um tempinho atrás, aqui no começo do ano, lançaram a editora Dark Side Books, lançou Menina Mar aqui no Brasil, que levantou então a questão do horror, que é crianças assassinas, esse tipo de coisa. E essa HQ vai lidar justamente com esse tema. Só que aqui, a Dora, ela é diferente, ela não é só uma criança assassina, ela tem todo um mistério ao redor dela. E pessoal, é difícil falar muito sobre essa HQ sem conseguir revelar mais da trama. Mas a trama é muito bem feita, é muito bem bolada e muito sinistra. O legal é que você vai acompanhando a história da Dora, e desde o nascimento dela, ela já era estranha. Desde o nascimento dela, ela já tinha alguma coisa. É igual aquela chamada para o filme da Orpha, né? Há algo de errado com o Esther. A mesma coisa nós podemos dizer aqui, então. Há algo de errado com Dora. E só de você olhar para o rosto dela, né gente? Olhe a expressão dela. Ela é muito sinistra. Então, vamos lá. Aqui vocês podem ver o traço. É um traço simples, é um traço direto, né? Mas ainda assim, é um traço muito competente. O que faz com que a história adquira tons parecidos com aquelas histórias mais nostálgicas de antigamente. Onde era tudo em preto e branco, traços mais simples e uma história boa para contar. E aqui nós temos a pequena Dora. Recém-nascida, assim que nasceu. E olhem o olhar dela. Todo mundo ficou espantado porque assim que ela nasceu, ela não chorou. Olhem para vocês ver a cara do médico, da enfermeira. Ela não chorou. Ela não fez som nenhum. E a criança não estava mal. Ela não estava doente. Não tinha nada de errado com ela. Ela simplesmente não queria chorar. Não tinha motivos para chorar. E a vida da Dora vai percorrendo desse jeito. E ao longo do tempo, conforme ela vai crescendo, coisas estranhas vão acontecendo ao redor da vida de Dora. E também, consequentemente, da mãe dela e de todo mundo que se envolve com ela. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês essa cena em particular. A mãe da Dora foi fazer alguma coisa. E deixou uma babá tomando conta da pequena Dora, que é um bebezinho. Começou então essa ventania na janela. A babá foi olhar o que estava acontecendo. E ficou preocupada e correu então para o quarto da pequena Dora. Chegando lá, ela vê a Dora com essa expressão no rosto. E algo acontece. O que a gente sabe depois é que essa babá nunca mais apareceu na casa da Dora. E gente, a HQ é desse jeito, esse climão tenso, esse climão pesado ao longo de todas as suas páginas. É muito, muito, muito boa, gente. A Bianca Pinheiro está de parabéns, porque ela fez uma história muito boa. Embora seja simples, ela é extremamente competente. Ela consegue passar a tensão. Ela consegue passar o terror que uma menina diferente, uma menina peculiar pode causar às outras pessoas. E também as repercussões do que está acontecendo. Porque pessoas começam a morrer ao redor de Dora. E as pessoas começam a culpar a Dora disso. E gente, é muito, muito, muito sinistra. É muito legal, gente. Muito, muito legal. Nossa, é uma HQ fantástica. É uma HQ incrível. Incrível mesmo. A expressão da Dora o tempo todo com esse olhar sério. Com essa expressão macabra. É muito legal. Olha pra vocês aí, então. A revolta das pessoas ao redor da Dora. É muito bom, gente. Eu vou parar de falar, que senão eu vou acabar contando a história inteira. Mas vocês têm que conferir, vocês têm que comprar, vocês têm que ler essa HQ. Porque ela é maravilhosa. É uma das HQs que mais me surpreenderam nesses últimos tempos. E também uma das histórias de terror que mais me surpreenderam. Por mais que seja simples, ela é muito bem feita, muito bem desenvolvida. A minha nota pra essa HQ é de 5 corujinhas, com certeza. E fica a dica aí, pessoal, pra vocês que querem uma boa história de terror com crianças assassinas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.